Fala galera, beleza? Tem gente que vai criticar Tem gente que vai perguntar por quê Tem gente que vai falar Que é desperdício Que tá jogando dinheiro fora Tem gente que vai falar Que tá estragando o carro Talvez esteja mesmo Tem gente que vai fazer todo tipo de comentário Primeiro de tudo Eu não tô pondo a vida de ninguém em risco Segundo, eu sei o que eu faço Eu faço isso há muito tempo E eu não pretendo parar tão cedo E o principal O carro é meu O dinheiro é meu E eu faço O que eu quiser dele E eu não tô sendo arrogante Eu não quero ser arrogante Mas é que tem tanta gente Que quando vê os vídeos Dos borrachão Cada um fala o que quer Não é? Mas queria estar sentado aqui Fazendo exatamente O que eu tô fazendo E eu não tô falando De troca De colocar um calço na roda De apertar uma porca Eu falo É de derreter o carro mesmo De pegar um pneu assim E acabar com ele E eu não faço isso Porque eu sou rico não Eu ganhei esse pneu Eu ganhei Porque esse pneu aqui É do ano de 2001 2002 E já passou o tempo De validade dele Pra ser um pneu seguro Pra andar na rua Enquanto isso Vocês vão curtindo A marcha lenta Do 302 aqui Tá bom? Que eu sei que vocês gostam Eu ganhei esse pneu Então eu posso Derreter com ele A Greta Thunberg Ah, essa vai ficar chateada Mas ela tem os motivos dela, né? A Greta Thunberg Gosta de bicicleta elétrica, ó Por gentileza Senhor Lucas Mostre a bicicleta elétrica Na subida Porque a Greta Thunberg Gosta E olha a bike na subida Bike elétrica Esse é meu amigo Lucas Ele monta a bike elétrica Quem precisar E ele vai ser meu câmera Ainda bem que ele chegou bem agora Pra filmar Amanhã vai ter chuva Porque hoje vai ter nuvem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.